E aí galera Colgozinho aqui lotado de água Aí, as galinhas d'água Galinha d'água mesmo Esse colgo aqui, ó, vem lá do De onde eu moro Essa água aqui E lá não tem uma gota mais Pegou uma águazinha lá, mas secou E aqui como é que tá Cheinho aqui, ó Ela tá lá em cima Lá mais na frente tem outra paredezinha E ele aqui Disseram que tava sangrando, né A gente vai lá em cima ver se Se realmente tá mesmo Vamos subir aqui, né Liso Ô, mata infeliz É pro pessoal só não mesmo zerar Aqui é a paredezinha dele Da barragem O pessoal devia Roçar aqui, ó É um rato doido Entendeu? Ora, senão Agora embaixo Ah, ele será que tava Aqui O outro lado aqui, ó Água também Olha, aqui é o sangradorzinho dele, ó É, tá bem pouquinho Não sei se ele já sangrou mais alto Ó, ainda ali Né Passa pra cá Aí aqui a gente vai sair de novo pra estrada E vai mostrar onde ele tá passando Embaixo do pontinhãozinho Olha o sangrador Embaixo tinha água Ele vai pra cá Lá na frente é outra barragezinha Com outra parede É por isso que as águas não aumentam Porque em 100, 100 metros é uma parede Cada casa é uma parede É Vamos voltar Vamos mostrar lá na estrada ele passa Pronto, agora aqui é onde ele passa, ó Ele vem de lá Bota aqui nessa barragezinha Aqui passa a estrada por cima Ele tá passando aqui É pra ele passar por cima aqui Quando a água tá mais Mais forte, né Na semana passada Eu tava passando Daqui da Da parede Ah, tá aqui, né É, da estrada não Só da parede mesmo Ele passa por cima Nesse paredãozinho aí Aqui tem uma boca do pontinhão Dos bocos Ele vem de lado De onde nós estamos vindo agora Tá vazando aqui, ó Maridão de concreto aí Olha o lamaral doido aí Atravessa aqui, ó Aqui é o famoso córrego do arroz Ele começa por aqui Ele começa por aqui Segue aí Acompanha aí Aí galera, ó Eles vêm pra cá Aqui tá Aí, ó Marreca Tá vendo? Ação não é Essas pés secas que tem Essa ali é marreca mesmo Casalzinho de marreco Pois é, galera Aquela água vem tudo pra cá, ó Aqui aí é maior o espaço Vocês podem ver lá em cima Olha onde tem aquele vulto branco Dá pra ver, né? É, no caso aqui Ele alargou Aí, ó Foi De lá ela vem pra cá É aquela Ele sangra ali também Mais na frente E passa pra cá E aí vai Continua o córrego aí E é como eu disse É Em cem, cem metros É uma paredezinha Dessa aqui Vou mostrar ali o sangrador dele Tá sangrando não Mas pode mostrar Aqui o dono aqui Deu uma raspagem No verão Alargou ele, né? Aprofundou mais Eu mostrei Essas coisas aqui No verão É um cemitério de peixe Olha a sarda É Espinha de todo jeito Todo tamanho Agora ele pegou água Mas Não tem peixe Só se mandar voltar, né? Ele sangra aqui, ó Esse sangra aqui Passa por ali Segue aqui pra dentro Aqui é o açude do Marquinho Marquinho Rodrigues Ah não É, tá aí longe É, se continuar chovendo assim, né? A água tá bem ali Tá quase 50 metros 40 metros O partí já não tinha falado Do que você tá na cheia E foi bem proibido Quem? Não pode correr, né? Não pode nada Tá lá Tá ouvindo? A biaca andando Tá aí? É É isso aí, galera Vamos pra casa agora Valeu aí pela companhia E é isso aí Só bem pra mostrar aí Como é que tá as águas aqui Dos corgos, né? Corgos do arroz Valeu Ah sim Agradecer aí pelos inscritos, né? Tirou 500 E como sempre Eu tava agradecendo aí Pra cada 100 inscritos Eu agradeci Fazer o vídeo agradecendo Eu tava esquecendo Valeu aí a todos Que tão se inscrevendo Que tão assistindo A companhia do vídeo Eu vou dizer o nome de É isso aí Não vou falar o nome não, né? Porque são muitos Mais de mil inscritos Não, não Mais de 500 E vai fazer dois anos, né? Do canal também 500 inscritos É isso aí Valeu Obrigado a todos Até o próximo Até o próximo